Fala pessoal do Hiper Tutoriais, estou aqui para mais um vídeo e esse vai ser rápido pessoal. Bom, um dos nossos inscritos aqui do canal me pediu, falou Renan, não Renan não porque ele me chamou de Hiper. Pessoal, meu nome é Renan, eu nunca tinha falado aqui no canal, mas o pessoal anda me chamando de Hiper, que é pelo nome do canal, mas meu nome é Renan. Enfim, ele pediu, cara, faz um vídeo explicando como a gente burla a senha da BIOS. Sabe quando você liga um computador e tem senha? Antes da senha do Windows, a senha da tela preta, da BIOS. Eu vou mostrar para vocês, eu coloquei senha nesse notebook, eu vou ligar ele. E aí vamos supor que você é um técnico informática e pega um computador de alguém para arrumar, você liga, tem essa senha aqui e pede o password. Ou você é uma pessoa comum, que não mexe com informática, não é técnico, e foi ligar seu computador e por acaso tem essa senha e você não sabe. Então, pessoal, eu vou falar para vocês como burlar. Se você tem que digitar três ou quatro vezes, depende da BIOS do seu computador, você tem que digitar sem errado, até desabilitar. Aí ele vai te mostrar um código. Quer ver? Vou digitar qualquer coisa aqui, Enter, Invalid Password, ele está falando. Mas eu acho que não dá para ver aí. Segunda vez, errado de novo. Terceira vez, errado de novo. Olha lá. Ele escreveu System Disable e deu um código. Eu vou chegar à câmera perto para ver se ela foca, para vocês visualizarem o código. Dá para ler aí, pessoal? Não sei se dá para ler, mas é assim, as BIOS da Samsung geram esse código hexadecimal com vários dígitos. Tem alguns que geram um código menorzinho, dependendo, não sei se a ASUS ou a Dell geram códigos menores, mas eu sei que o da Samsung gera esse código enorme. O que você vai fazer? Você anota esse código todo e existem sites que geram... É porque, na verdade, esse código é só uma criptografia. É só para não falar, por exemplo, para qualquer pessoa a senha. Mas tem uns geradorzinhos, um programa, que se você colocar esse código, ele te dá a senha que está aqui no computador, na BIOS. Ele decodifica esse código. Foi difícil achar um site bom que fazia realmente isso. Vários prometem e não faz nada. Mas eu achei um que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu vou até mostrar para vocês aqui um print que eu tirei do site. E esse site é muito simples. Você digita esse código, ele vai te dar a senha. Aí você desliga novamente seu computador na marra, né? Segura o botão de ligar. Pode ser até PC de mesa, mesmo processo. Segura o botão de desligar, forçado, até ele desligar. E aí liga novamente. Vai voltar para a senha pedindo a tela que pede a senha novamente. E você digita a senha que o site te deu. Aqui já sei a senha, né? Então... E aí o computador vai inicializar. Pessoal, só para finalizar o vídeo, eu queria dizer o seguinte. Esse vídeo é para você burlar a senha sem ter que abrir o computador, certo? Mas vários técnicos sabem disso. Que dá para você zerar a bateria que mantém as informações da BIOS. De duas formas. E aí ele perde a senha. Eu estou com a placa-mãe aqui na mão. Eu peguei só para mostrar isso. A placa-mãe tem esses vários pininhos aqui e tem esse jumper. São esses pininhos. E tem essa bateria que mantém o relógio do computador funcionando. E mantém algumas informações sobre a inicialização do computador funcionando. Tudo isso fica armazenado num chip, que é a BIOS. No caso dessa placa-mãe, provavelmente é esse aqui. A BIOS é um sisteminha que fica dentro de um chip desse de tecnologia CMOS. Então você pode até pesquisar no Google, você vai falar como limpar CMOS. Ou em inglês, Clear CMOS. Limpar a CMOS é nada mais do que você vir aqui, pessoal, e arrancar essa bateria fora. Porque é ela que mantém as informações da BIOS. Pronto. Você deixa ela fora um tempo, até ela perder os dados que estão dentro do chip. Ou tem uma coisa que o fabricante deixa pronto, que é o jumper, para você zerar a BIOS. Vem com esse pininho aqui. Você tem que achar na placa-mãe. Geralmente fica perto do chip da BIOS e tal. Só para exemplificar, eu vou dizer que é esse aqui. Ele vai estar escrito, Clear, alguma coisa na placa. Aí você vem, tira esse pininho, puxa ele, parece aqueles de HD antigo, de colocar como Master ou Slave. E você coloca no... Ou só tira, algumas BIOS só de tirar ele já zera. E outro você muda de posição. Se ele estava nesses dois primeiros pininhos, você pega nesses outros dois aqui e conecta de novo o jumperzinho. Aí ele vai zerar e você volta ele para o local de novo. E aí você liga o computador e já não vai ter senha mais. Então é isso pessoal. Quem gostou dá um joinha. Muito obrigado. 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 Obrigado.